Música Novos ônibus vão operar três diferentes linhas que ligam a capital paranaense a cidades de Colombo e Pinhais. Os 17 veículos zero quilômetro entregues agora fazem parte da renovação da frota que foi acordada entre o governo do estado e as empresas que operam o transporte coletivo entre Curitiba e região metropolitana. Importante destacar que o subsídio do estado em relação ao transporte coletivo proporcionou o congelamento da tarifa até fevereiro de 2020 e também proporcionou a tarifa única no primeiro anel, ou seja, as cidades integradas na divisa com Curitiba e também proporcionou a implantação de novas linhas, inclusive atendendo demandas históricas da região metropolitana. A nossa programação da Comec é estar repensando todo o transporte público para ficar mais acessível, mais próximo. Vamos lançar um grande pacote nos próximos dias de ponto de ônibus, cobertura, né? Nós temos que lembrar que a gente mora numa região, em especial quem mora em Curitiba, região metropolitana, que é uma região fria, em especial no inverno, e que também chove bastante. Então nós estamos preparando aí centenas de pontos de ônibus para a região metropolitana. Dez milhões e meio de reais foram investidos pelas empresas com a compra destes ônibus. Até o fim do ano serão entregues 65 veículos novos para o transporte coletivo. Esse investimento é resultado das empresas, né, que consta no pacote da Comec a questão da substituição dos veículos que atingem o seu ano de validade e automaticamente, por essa forma de contrato que existe, as empresas têm por obrigação renovar a frota. Essa é uma política do governo do estado de renovar a frota do transporte público da região metropolitana para automaticamente melhorar o atendimento para as pessoas. A nossa programação da Comec é estar repensando todo o transporte público para ficar mais acessível, mais próximo. E já começamos um redesenho, né, repensando o transporte público da região metropolitana. Implantamos os ônibus do Tupi, né, que vem da Araucária até Curitiba, que era uma linha importantíssima para a Araucária, para as pessoas que moram ali na região. Também implantamos a linha Pinhar e Centenário, que era uma linha também importante. Implantamos uma linha que vai até o Hospital Angelina Caron, que é um dos hospitais mais importantes da região metropolitana. E outra linha que vai para os hospitais, em especial o Rocio de Campo Largo, que é o maior hospital da região metropolitana. Tudo isso pensado para melhorar a vida das pessoas que utilizam o transporte público. Música 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 Música